A gente segue para Brasília, inquérito contra as Big Techs por ações contra o PL das fake news pode ser arquivado. Repórter Janaína Camelo chegando aqui ao Jornal Jovem Pan. Janaína, de quem partiu essa iniciativa e se acatada, qual será o impacto nessa decisão? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem. Partiu da Procuradoria-Geral da República, quem foi o órgão que inicialmente pediu essa investigação? Então, inicialmente, na verdade, recentemente, a Polícia Federal concluiu aí as investigações, concluiu o inquérito e no seu relatório final disse que a atuação das empresas Google e Telegram, que são as duas empresas investigadas neste caso, violou éticas comerciais, demonstrou abuso de poder econômico, manipulação de informações e possíveis violações contra a ordem consumerista. No entanto, então, nesse novo pedido da Procuradoria-Geral, a PGR, agora de arquivamento, né, a PGR diz que o inquérito da Polícia Federal não individualizou quais condutas de quais empresas poderiam ser enquadrados nos crimes dos quais essas empresas estavam sendo acusadas, estão sendo acusadas. Então, só para lembrar esse caso, né, Tiago, no ano passado, a Câmara dos Deputados estava discutindo o PL das fake news, que é como ficou chamado aquele projeto de lei aí com a regulamentação das redes sociais. E aí, enquanto isso, o Google e o Telegram, os dois aí, publicaram manifestações contra o projeto, com críticas a essa proposta. O Google, por exemplo, publicou ali na sua página inicial, que é aquela página de busca, um link levando a um texto bem extenso ali, com críticas a esse projeto. O Telegram enviou aí mensagens de massa para todos os usuários também, criticando a proposta, chamando o PL de um ataque à democracia. Então, nisso, a PGR abriu essa investigação, mas depois de ter sido acionada aí pelo presidente da Câmara, o presidente Arthur Lira, que na época chamou essa campanha aí das empresas de abusivas contra o PL das fake news. Então, as Big Techs foram acusadas pelos crimes como abolição do Estado Democrático de Direito, propaganda enganosa e publicidade abusiva qualificada. Durante a investigação da Polícia Federal, os dirigentes do Google Brasil, eles foram ouvidos, Eles disseram que não tem responsabilidade integral aí sobre esse texto, mas que é um texto, sim, legítimo da empresa, institucional da empresa. Já o Telegram, no caso do Telegram, a Polícia Federal não conseguiu fazer nenhuma oitiva, porque a empresa disse que não tem nenhum representante legal aqui no Brasil e que o texto que foi enviado na época é do próprio proprietário da empresa, que é o russo Pavel Durov. Então, quem assina esse novo pedido agora da BGR é o vice-procurador da República, que é o Windeburg Chateaubriand. E aí ele escreveu o seguinte, abre aspas, A propagação de posicionamento contrário à proposta legislativa, ainda que marcada por intenção aí de privilégio de interesse próprio, não demonstra o intuito de abolir o regime democrático ou tolher o exercício regular dos poderes constitucionais. Disse ainda que a análise do que se colheu durante a investigação criminal da Polícia Federal denota a ausência de justa causa para a propositura da ação penal. Então, o arquivamento do inquérito, portanto, é medida razoável ante a ausência de elementos informativos capazes de justificar a denúncia contra os investigados. Agora, Tiago, cabe ao relator desse inquérito no STF, que é o ministro Alexandre de Moraes, acatar ou não aí o pedido da PGR e pedir o arquivamento. O usual é que ele acate sim, porque o Ministério Público é o único competente aí para fazer uma denúncia criminal. Tiago, é com você. Sim, sem dúvida. Está nos acompanhando toda essa tramitação, a Gerana Camelo, de Brasília, com as informações.